Olá, Enzo e Valentina, como estás? Soy Breno Moreno Você com certeza já deve ter ouvido falar na marca Versace Uma marca que tem uma história cheia de altos e baixos Hoje em dia, quem está à frente da Versace é ela Donatella Versace It's not Versace, it's Versace Ela que ao longo dos anos mudou bastante Por conta de vários procedimentos estéticos E hoje eu quero te convidar para a trajetória de Donatella Que antes tinha essa aparência e hoje em dia tem esta aparência Muito prazer, eu sou Breno Moreno Seu sommelier de tretas, gringas de tutupial Que sou arroba Breno Moreno no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes, parabéns Você automaticamente se torna um cristal E com o seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando Esse é um vídeo prometido, viu? Você que queria esse vídeo Pois bem, saiba que eu cumpro promessas Posso prometer três vídeos em um vídeo? Sim, mas o tempo do ecossistema Moreno é diferente Mas saiba que no ecossistema promessas são cumpridas Dona Donatella Ah, eu vou chamar Donatella de Doni A Doni nasceu dia 2 de maio de 1955 E a mulher é trabalhadora porque ela é taurina Donatella nasceu na região de Reggio Calabria No sul da Itália Você imagina assim O italiano tem fama de ter sangue quente O povo do sul da Itália, lá perto do biquim da bota E esse povo é arretado A Donatella, ela foi entrando assim aos poucos no mundo da moda Começou ali com uma campanha publicitária Porque o irmão, ele olhava pra Donatella e falava assim Você ainda vai me dar muito orgulho, minha véia E tem dado Glória a Deus E nessa da Donatella entrar, entrar, entrar Cada vez mais na Versace Pois bem, Met Gala de 1992 A Donatella entregou tudo Porque ela simplesmente passou pelo tapete vermelho Com um dos vestidos mais icônicos do legado da Versace Que é esse vestido cheio de cinto aqui No decote todo de couro Com as referências de bandas S&M Sabe aquela música da Rihanna? Pois é, S&M significa sadomasoquismo E esse vestido pertencia à coleção de outono e inverno Daquele mesmo ano 1992 Eu nem era nascido E a Donatella já tava dando o closezão dela Com esse vestido que, gente, é maravilhoso E a Versace sempre vai entregando Novas atualizações desse vestido Inclusive tem uma turnê da Ariana Acho que foi a última que ela fez Que, nossa senhora, era tudo isso aqui Só que rosa Umas cores mais pastel Além de entregar detalhes sobre a vida da Donatella É importante eu te entregar também detalhes sobre a Versace Porque isso explica muito a trajetória de vida de Donatella Principalmente no quesito aparência A Versace foi fundada em 1978 Pelo próprio Gianni Que é irmão da Donatella E o Gianni, ele era muito famosinho Porque ele já desenhava pras outras marcas E o povo falava assim Nossa, que bichinho que tem talento, né? Pois bem, o Gianni falou assim O quê? Eu ficar vendendo para os outros? Eu vou fazer a minha marca? Minha história de empreendedorismo Nossa, é muito parecida com a do Gianni E que fique só no empreendedorismo E talvez no dinheiro O resto, coitado, sofreu demais Porque quase 20 anos depois O Gianni foi assassinado em 1997 Na porta de casa Crime esse que, inclusive, foi retratado na série American Crime Story Mas, essa série foi uma romantização dessa história Afinal, uma série Se você quiser um vídeo sobre este caso Pode ter certeza que eu posso trazer para você Mas, comenta Comenta Breno, meu Deus, eu quero O puro suco da fofoca Com tempero de Versace Eu trarei Mas você vai ter que comentar E no testamento do Gianni Donatella ficou com 70% da Versace Mas é importante detalhar uma coisa 20% pertencia à Donatella Os outros 50% pertenciam à Allegra Versace Que é a filha da Donatella Que na época tinha apenas 11 anos de idade Porém, a relação de Gianni e Allegra Era muito próxima Era uma relação muito bonita E o Gianni quis que ela ficasse com 50% Mas, por ter 11 anos de idade Ela não pôde assumir essa responsabilidade na época E quem assumiu foi a mãe Vale dizer também que a Allegra por si só Tem uma história de vida Sofrida também, viu? A bichinha passou por poucas e boas E, se, caso você queira Esse vídeo da Versace Posso incluir esse detalhe ali também Assim sendo, após a morte do irmão A Donatella assumiu o comando da Versace Em 1997 Marca essa que estava avaliada Em 807 milhões de dólares na época E, apesar da Donatella estar em luto profundo Afinal, o irmão e ela eram muito próximos Ela juntou forças Ou, quando eu falo que essa mulher é a fodona É porque, apenas 3 meses após o falecimento do irmão Ela juntou forças E apresentou seu primeiro desfile solo Foi importante também ela contar com o apoio De uma primeira fila de convidados Que, olha, é pra poucos Dentre eles estava Miúcia Prada Carla Fendi E Giorgio Armani Ainda com o Gianni em vida Já era possível ver algumas mudanças No rosto da Donatella Mas, ela nunca falou abertamente assim Ai, nesse ano eu fiz tal procedimento Nesse ano eu fiz tal procedimento Não Então, não dá pra saber exatamente Como era o rosto dela 100% natural Mas, temos aqui uma foto dos anos 80 Que temos a Donatella assim O mais natural o possível Sem nenhuma intervenção estética Que a gente poderia deduzir E as mudanças mais marcantes Na aparência de Donatella Aconteceram após o falecimento do irmão E isso aconteceu por um motivo muito específico Estar à frente de uma marca de moda Com um nome tão grande Fez com que a Donatella Criasse uma imagem que remetesse a poder É por isso que, nesse mesmo ano de 99 A gente vê uma Donatella Completamente diferente uma da outra E isso porque a Donatella Estava em uma transição de estética É como se ela estivesse assumindo Uma nova identidade A de chefona da Versace E aí a gente pode reparar que Ela começa a usar uma maquiagem mais pesada Em torno dos olhos Pra ter um olhar penetrante Ela também clareou o cabelo E, na tentativa de manter a aparência mais jovem É que ela começa a se render Aos procedimentos estéticos Que iam ganhando popularidade Ali no finalzinho dos anos 90 Para o início dos anos 2000 E é por isso que Pra acompanhar todas essas mudanças Vamos de linha do tempo De transformação De Donatella Versace Pois bem, vamos para a Doni Lá em 1993 Quando ela ainda trabalhava Ao lado do Gianni E tinha 37 anos de idade É que a gente vê que A Donatella tá bem naturalzinha, né? Pouca maquiagem Praticamente uma paquita italiana O cabelo lourinho A franja jogada aqui, ó Ai, bonita, né? E eu acho que essa época Que principalmente A Lady Gaga lembra muito A Donatella Afinal São duas italian girls, né? A Lady Gaga É uma italian girl Mas de Nova York Um, well, I'm a New York italian I'm just an italian girl From New York I'm an italian girl From New York Just an italian girl From New York A young italian American girl From New York I'm italian I'm from New York Good Brooklyn italian girl Yes, well, I'm an italian woman So, you know, I'm italian I'm italian Well, I'm italian I'm italian, so I'm just an italian girl I'm italian girl Dominic I'm italian I'm an italian So, I'm italian But I'm italian I'm very italian I'm very italian I'm really italian Actually, I'm fully italian I'm italian Já em 95 A gente vê que a Donatella Já estava, assim Tentando uma mudança mais leve Mas ainda assim Uma mudança Ela não se rendeu ainda A nenhuma intervenção De procedimento estético, etc Mas já estava brincando Um pouco mais com a maquiagem A gente vê que a bichinha Não tinha já muita sobrancelha Mas aqui em 95 Parece que ela já descoloriu E o olho marcado, né Bem uma coisa assim Jade do clone E vai reparando também Que tem aqui Umas linhas de idade Na testa Em volta dos olhos Tudo o que se espera De uma mulher de 39 anos Principalmente há quase 30 anos atrás Já em 99 Lembrando que fazia Dois anos Que Donatella perdeu o irmão Aqui a gente já vê Uma mudança mais drástica Por quê? As linhas de idade Ainda permanecem Mas assim Nada de um indicativo Muito forte De procedimento Ela teve um ganho de peso Por isso que ela está Com o rosto mais cheio Eu inclusive preferi Achei que ela está Com cara assim De mulherona O cabelo Platinadíssimo A sobrancelha Fineia Aqui a gente já vê Até um pouco mais escura Tem também Tem também o olho Mais marcado Mas o que eu quero Que você preste atenção É que a aparência Da Donatella Aqui Está muito mais descansada E como você pode ver A testa dela Está lisinha Aqui a Donatella Tinha 43 anos de idade Nessa foto De 95 Com 39 A gente vê Que a testa dela Tinha muitas Linhas de expressão Que aqui Não estão aparecendo A boca dela também Parece estar um pouco Mais cheinha Pode ser que uma Ela está sorrindo E a outra não Mas eu estou falando Dessa parte aqui Do canto do lábio superior E por essa testa Mais lisa Eu diria Que já rolou Um Botox aqui E é importante Destacar a diferença Entre Botox E o preenchimento O Botox Ele vai paralisar Para evitar Que você crie Linhas de expressão Ou para manter O rosto assim Mais um lugar Mais Sabe Já o preenchimento Como a palavra Já diz Ele vai Preencher Algumas áreas O preenchimento É muito utilizado Aqui nos lábios Como por exemplo Nossa pobre menina Rica Cristal Bençudo Kylie Jenner Olheira E também aqui Nessa linha Da mandíbula Para deixar o rosto Mais quadrado Uma coisa Mais Pois bem Fiz essa distinção E é importante Que você Tatue na mente Porque nesse vídeo A gente vai ter Muitos procedimentos E é importante Você ter Esse discernimento Já em 2001 Com a virada Do século E ainda lidando Com a morte Do irmão Porque gente Estar à frente Da Versace E não lembrar Do irmão O tempo inteiro Você está pedindo Demais A Donatella Sem se contar Que a Donatella Sofreu muito Porque ela Toda vez Que ia lançar Uma coleção Da Versace No início Quando ela tomou O controle Ela sempre achava Que tinha que entregar Mais Dianne Mais Dianne Mais Dianne E nunca era O Dianne suficiente Porque simplesmente Não era o Dianne Que estava no controle Era ela E as primeiras coleções Não foram muito bem recebidas Até o momento Que a Donatella Entendeu assim Ah tá Eu vou entregar Mais Donatella E menos Dianne E foi aí Que a Versace De 99 para o ano De 2001 Antes com 43 E agora com 45 anos A gente vê mudanças Mais marcantes No rosto De Donatella Versace Parte disso Que é natural Por causa do envelhecimento A gente vê Que a aparência dela Que antes estava Mais descansada Mais levantada Aqui a gente já vê Que o rosto dela Tá mais Caído Que é normal Porque vai perdendo A sustentação Vai perdendo Gordura O envelhecimento Nada mais é Do que a perda De água Nas células E elas acabam Perdendo também Sustentação Além do colágeno Que também ajuda Na sustentação E tá tudo bem Só que a gente vê Que os lábios Já tem aqui Um preenchimento Porque essa curva Aqui ó Que geralmente Desce no lábio Aqui ela já tem O lábio superior Todo inteiro Num esforço De provavelmente Manter aquela boquinha Que ela tinha Lá em 1993 Na época Bem paquita Italiana A testa Com certeza Absoluta Já estava Mantendo aqui O botox Porque tá muito lisa Essa linha aqui Do senho da face Tá muito mais suave Do que quando Tava em 95 O rosto dela Também tá mais largo Eu acho que Além do ganho De peso Que deixou ela Com a cara Mais encorpada Conta com um procedimento Mas talvez assim Muito leve Não sei Talvez um preenchimento Um facelifting Não sei Provavelmente um facelifting Que era mais comum Nessa época O olhar dela Também tá mais baixo Que é por causa Do envelhecimento Natural Uma coisa Que eu quero acrescentar É que Apesar De muitos procedimentos O nariz da gata O nariz bem de italiana Ela manteve intacto Não mexeu Já que Em 2002 Com 46 anos Donatella já estava Há dois anos Divorciada O que também Mexe com a cabeça Da pessoa E gente Tudo que acontece Na vida Da gente O rosto mostra A Donatella Tava com o rosto Mais cheinho aqui E pra você ver Que agora Eu vou trazer a opinião De uma cirurgiã Que é a Vicky Smith E ela sugere Que a Donatella Já estava fazendo Preenchimento De forma regular Em 2002 E alguns procedimentos Mais invasivos Eu acredito Que sejam procedimentos Que envolvam corte Mas ela não especificou A cirurgiã A maior diferença Aqui pra mim Tá na boca E na testa E também um pouco No formato do rosto Mas não tanto Mas aqui A Donatella Parece que tá até Mais jovem Do que lá no anterior Claro que tem a ver Também com a maquiagem As condições da foto A gente nunca sabe Que tipo de lente Que tava sendo usada Isso tudo dá alteração Já em 2005 Donatella Estava com 49 anos De idade E esse foi um ano Muito importante Da gente falar aqui Pois Nessa época Ela assumiu Ser viciada No uso de cocaína Pelos últimos 18 anos De sua vida Não somente Ela também Admitiu Que usava botox E digo mais Meteu uma polêmica Junto dizendo Que ela não acreditava Em mulheres naturais Que Vamos deixar essa coisa De natureba Para os vegetais Eu amo Argumento Da italiana Nesse momento De vida Da Donatella É quando a gente Olha pra cara dela E fala Ei Essa gata Fez um procedimento Fez um procedimento Não Uns procedimentos E aí Eu já quero começar A listar Provavelmente Tem um facelifting Aqui Pra você ver Que antes Nos anos anteriores 2001 2002 Quando a bochecha Vai perder Na sustentação Vai criando Uma linha Mais sinuosa Que na mandíbula Nessa foto aqui A mandíbula Da gata Tá na régua Tá na navalha Olha pra você ver E isso Com certeza Gente É um facelifting Que é nada mais É do que Esticar a sua pele Outra coisa Que dá pra perceber Aqui É que o olhar Dela Tá muito mais Levantado E a sobrancelha Também Tá mais Arqueada Provavelmente Consequência Do facelifting A aparência Dela Tá muito Mais descansada O bronzeamento Aqui Com menos Solto A gata Está laranja Bem italiana Mas outra coisa Que eu queria Que você Notasse Também É o bigode Chinês Como que ele Tá mais suave Que é essa linha Aqui ó Entre a maçã Do rosto E essa parte Aqui entre o nariz E a boca Pra você ver O tanto Que ele Tá muito Mais suave Além Do botox Que estava Sendo mantido Com aplicações Frequentes Aqui na testa Que a testa Da gata Tá lisa Lembrando que Ela tem 49 anos De idade No canto Aqui do olho Pra evitar O famoso Pé de galinha Também rolou Um botox Aqui brabo E aqui também Embaixo do olho Olha como tem Menos linhas De expressão Os lábios Também mais Preenchidos Do que antes Aqui ó O canto Da boca dela Tá cada vez Mais inchadinho Mais preenchido Principalmente Na parte Superior Dos lábios E também Um pouco Aqui na olheira Eu acho Que rolou Um preenchimento Outra diferença Muito boa Pra vida Da dona tela Foi que Alguém soube Maquiar ela Muito melhor Que em 2002 Ela tava Com a cara Toda oleosa E agora A gata Está com a cara Brilhosa E é um brilho De rica O cabelo Dela também Tá mais bonito Eu acho Que souberam Harmonizar Os elementos Da face Dela Com a maquiagem E assim Aqui a gente já vê Que essa imagem Da dona tela Se aproxima mais Da imagem Que a gente tem Dela hoje Do que da imagem Dela de antes Mesmo passando Por procedimentos Pra se manter Mais jovem Querendo ou não Esses procedimentos Vão alterando As nossas características E elasticidade Da pele Principalmente E isso Não volta Ao que era antes Vou explicar Mais pra frente Com outras fotos Aqui por exemplo Em 2008 Com 52 anos De idade As linhas No canto Da boca Agora que ela Tá sorrindo Já aparecem Mais evidentes Do que antes Lembrando Com 52 anos De idade A aparência Da dona tela Tá muito descansada Sem rugas Ou seja O botox Ainda estava Frequente Segundo Trudy Friedman Do centro De pele estética Ele diz o seguinte Vários tratamentos Significam que A forma Do rosto Dela Mudou Drasticamente Esse cirurgião Não especificou Mas Eu gostaria De especificar Pra você Lembrando São suposições Dada a minha Vasta experiência Em analisar Antes e depois Dos famosos Vou deixar aqui Pra você assistir Inclusive Temos uma playlist Sobre esse assunto Pois bem Esses procedimentos Que alteram O formato Natural Do rosto Dela E também As formas Dos elementos Olho Boca E etc É Com certeza Tem um Facelifting Aqui Que teve Uma manutenção Pra manter O olhar Dela Bem levantado Que antes O olho Dela Era muito Mais caidinho Claro que A maquiagem Aqui Tem seu papel Mas Não se engane Não é só A maquiagem Teve também Um preenchimento De maçã Do rosto Você vê que A maçã Dela Tá bem Pezinha Teve Um vilain Também brabo Você vê que Antes o rosto Dela Tá mais quadrado Pode ser também Por causa do ângulo Mas aqui O rosto dela Tá muito mais Arredondado Principalmente Aqui no queixinho Ok Pra manter Uma mandíbula Definida Assim Com 52 anos De idade Naturalmente Tem que malhar Muitos músculos Da face E não acredito Que a dona Tela tenha Feito isso Outra alteração É que Provavelmente Ao que tudo Indica Pela foto Aqui Ela teria Diminuído Na quantidade De botox Nos cantos Da boca E também Na área Dos olhos Aqui embaixo Aqui do lado Porque essas áreas Agora apresentam Linhas mais suaves Do que antes Que não aparecia Praticamente Nada de linha E assim Eu não sei Se é impressão Minha Mas parece Que o rosto Dela Também Tá mais largo Pode ser Por causa Do ângulo Da foto Sim Mas aqui Se você reparar O olho Dela Tem muito mais Distância Do que antes Na foto De 2005 Lembrando Estou aqui Supondo Ou pode ser A foto O ângulo Ou a lente Ou então Rolou mais Um procedimento Já em 2011 11 com 55 anos De idade A gente vê Que a Donatella Perdeu muito peso E a pele dela Parece mais fina Do que nunca E uma pele fina Pode ser resultado De vários fatores Diferentes O primeiro Envelhecimento natural Que como eu falei Você vai perdendo A elasticidade da pele Porque ela vai perdendo Líquido Mas também Donatella Passou por muitos Procedimentos Que acabam Alterando A elasticidade Da pele Ao longo do tempo Principalmente O preenchimento Porque É a mesma coisa De você encher um balão Se você vai E encher um balão Quando você esvaziar ele Ele nunca vai voltar Ao estado Que era antes Porque o balão Assim como a pele Já foi esticado E não tem como Voltar ao que era antes Porque uma vez Que você estica Ele vai ficar esticado Alterando ali A composição Daquele tecido Epitelial Outro fator Que pode deixar A pele mais fina Além do envelhecimento E dos procedimentos Estéticos É o bronzeamento Artificial E aqui a gente vê Que por causa Dessa perda De elasticidade O bigode chinês Fica mais marcado E o rosto dela Muito mais magro Do que antes Além disso Aqui Ela aparece De novo Com a sobrancelha Descolorida E o olho Preto Marcado Deixando assim Muito fundo O olhar dela O doutor Amerkan Diz que Seus lábios E bochechas Definitivamente Tiveram uso Contínuo De preenchimento Por isso Por isso Esse aspecto Do lábio Que começa A sobrar Em cima Do lábio Inferior Porque aqui A pele Já foi tão Esticada Que você tem Que continuar Preenchendo 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 Para manter Esse aspecto Se não Se não Ele vai cair Mesmo E até Com preenchimento Ele cairia Outra coisa Que eu acho Que aconteceu Foi uma Manutenção Do facelifting Porque Como ela Perdeu peso E o rosto Ficou um pouco Mais magro A pele Que era Para cair Está muito Mais esticada Aqui nessa Região O que indica Provavelmente Mais um Lifting Em 2014 Agora a Donatella Com 59 Anos de idade A gente vê Mudanças Ainda mais Marcantes Do que Nos anos Anteriores Digamos Que a Donatella Chegou assim No auge Dos procedimentos Isso porque O excesso De procedimentos Vai deixando Com que ela Tenha um aspecto Menos natural E mais Artificial E claro Que isso Na época Chamou bastante Atenção Já vinha Chamando E ainda Mais agora Não só Pelos procedimentos Mas também Pelo styling Como um todo Pela escolha Como por exemplo Do cabelo E da maquiagem É importante Ressaltar Que a testa Da Donatella O aspecto Dela Seria um resultado De muito botox Segundo Trudy Friedman Abre aspas Seus lábios Testa E bochechas São as áreas Que mais se alteraram E suas sobrancelhas Também baixaram Visivelmente Ao longo do tempo A Donatella Manteve A sobrancelha Descolorida E essa maquiagem Com o olho Muito preto Afunda O olho dela Aqui E tem pouquíssimo Contraste No resto Do rosto Aqui nos lábios Tem pouquíssimo Contraste O cabelo Muito louro Pouquíssimo Contraste E a única coisa Que tem contraste É o olho Então parece que assim O olho dela Tá muito mais fundo Ela tá mais magra Então fica Uma aparência Meio esquelética Claro que isso Não é uma consequência Isolada Só dos procedimentos Porque a gente Tem que levar em consideração Mais uma vez A perda de peso E o envelhecimento Que é uma coisa natural E agora Com 59 anos A presença de colágeno É muito menor Do que há 20 anos atrás E por ter perdido peso Depois de ter feito Alguns procedimentos Ela acaba retendo Menos gordura Ainda no rosto Que já é uma consequência Natural do envelhecimento Fazendo com que Ela perca também A sustentação Outra consequência Do preenchimento É que a boca dela Parece muito mais larga Do que antes Porque não acompanha O formato natural Do rosto Como eu já disse O rosto que ela perdeu Peso E a boca Com preenchimento Cria esse contraste Que deixa uma aparência Ainda mais artificial Agora eu queria Complementar o vídeo Com opiniões De profissionais Como por exemplo Quando a Donatella Chegou ao São Paulo Fashion Week Em 2014 Ela foi fotografada Com esse visual Mais artificial E segundo o doutor Amer Khan Abre aspas A tesoura da pele É bem brilhante O que é um sintoma De muito botox E procedimento a laser Usado para suavizar As linhas de expressão Da pele Acho que houve Perda óssea Em sua mandíbula Então pode ter havido Um implante E se a gente For perceber a foto Aqui A mandíbula dela Tá muito marcada E não tem essa volta Aqui tão definida Outro especialista O Steve Follick Disse que Ela já teve de tudo Botox Preenchimentos Laser Para a pele Ela também pode ter feito Lifting facial E lifting de olhos E sobrancelhas Já o Bruce Katz Disse que ela já teve Suas bochechas Preenchidas Assim como seus lábios Suas pálpebras Estão um pouco caídas Talvez um pouco de botox Dê mais na testa Ela certamente Teve algum preenchimento Nos lóbulos Das orelhas Porque elas estão Muito esticadas Esse procedimento Eu nunca tinha ouvido falar Mas Até que faz sentido Se a gente for olhar a foto Outro relato É do David Rappaport Que a partir de 2002 Seu rosto parece ter A testa Mais artificial Agora Seus lábios Parecem estar Inchados demais Mais recentemente Parece muito claro Que ela tem Uma cicatriz De lifting facial Que eu posso ver Na frente da área Da têmpora Uma linha Bem fina A gente vê também Que a linha Do cabelo Da Donatella Começa muito em cima Que seria Outra consequência Do lifting facial Que tem que esticar A pele do rosto O rosto também Parece mais firme Continuando na opinião Do médico Ela claramente Passou por alguma Cirurgia plástica Olha Jura Não sabia Porém Parece que seu nariz Nunca foi feito Eu diria que foi Apenas um facelift Em algum lugar Entre 2011 E 2014 Ela teve a linha Do cabelo Levantada Muito alto Não deveria terminar Tão alto Acima da orelha Como está Já recentemente Por exemplo No casamento Da Bridge Que eu fiz a cobertura Pode assistir aqui Nos cards Nossa Eu amei esse casamento A Donatella Apareceu lá Junto com a Madonna Que estava com a cara Assim lisa Parecia um blur Na vida real Hoje em dia Eu vejo que O processo De intervenção Estética De Donatella E também Os procedimentos Eu acho que foi Ficando uma mistura Dos dois Uma mistura De manutenção E também Um pouco de correção Já que Os procedimentos Hoje em dia Estão muito mais Modernos Do que Há 20 anos Atrás Tanto é que O aspecto Do rosto Dela Está muito Mais descansado Do que Nos anos Anteriores Lá em 2011 2014 Ela estava Com uma aparência Muito mais Gótica E hoje Ela está Muito mais Uu Alegre Olha como Eu sou Chefona Platinada Claro que A percepção Da mídia Mudou muito Ao longo Desses tempos E por causa Dos procedimentos Estéticos A mídia Já lançou Cada manchete Que eu vou Te contar Perder o senso De respeito Por exemplo Conheça as celebridades Que fizeram plástica E pioraram Ainda mais Dez famosas Que destruíram Seus corpos Com cirurgia Plástica Relembre famosos Que ficaram Fisicamente Arruinados Por cirurgias Plásticas Em terceiro lugar Donatella Bersatti Essa aqui É tensa De Susana Vieira A Lorde Valdemort Rosto de Donatella Bersatti Vira piada Nas redes Sociais Ainda bem Que isso Melhorou Bastante E hoje em dia Seria inaceitável A gente Ler manchetes Como essa E se você Tem lido Cuidado Com o que você Tem consumido Consuma De outras fontes Como por exemplo O ecossistema Moreiro Claro que Donatella Com certeza Deve ouvir O que falam Sobre ela E sobre a sua Aparência Como ela já disse Anteriormente Ela não acredita Em mulheres 100% Naturais Que isso É coisa De vegetal Sobre o cabelo Platinado Que é icônico Ela disse o seguinte Abre aspas Sobrevivi As catástrofes Da minha vida Devido a força Que meu cabelo Loiro Me dá Se a gente For pensar Esse cabelo Tem muito poder Porque a gata Já passou Por muita coisa Na vida E vem passando Outras coisas Que eu queria Ressaltar Sobre a trajetória De procedimentos Da Donatella É que Ela aparentemente Apresenta Uma dificuldade Em falar Vejamos essa Entrevista Aqui Repara na dicção Dela Claro que Além do sotaque Dela Muito carregado Para falar inglês Eu acho que Teve ali Algum impacto Na dicção Depois de tantos E tantos Procedimentos Mas eu acho Que a maior lição Que a Donatella Pode dar pra gente Sobre procedimentos Estéticos É como Eles sobrevivem A longo prazo Porque Preenchimento Como eu disse Uma vez A pele esticada Ela nunca volta A forma Que ela era Antes Ou seja A gente tem que fazer Essa manutenção Do preenchimento E Quanto mais preenchimento Mais inchando E mais vai alterando A aparência da pele Saindo de um aspecto Natural Para um aspecto Cada vez Mais Artificial E aí Que a gente Tem que tomar Cuidado Se você Por acaso Se submeter A qualquer Procedimento Estético Tome muito Cuidado Procure um Profissional Muito Qualificado Porque eu Tenho certeza Que você Não vai querer Ter a dor De cabeça De não Só ter que Manter um Procedimento Estético Mas principalmente Ter que Corrigir Anos Depois E a título De curiosidade Eu achei Um vídeo Aqui Que simula Como a Donatella Seria Hoje em dia Retirando Todos os procedimentos Que ela fez O nariz Ele está corrigindo Aqui Mas A gente sabe Que a gata Não mexeu no nariz Mas ele vai Alterando o formato Com o passar do tempo E o envelhecimento E claro que também A referência Dessa pessoa Aqui Era a Donatella Mais jovem Sem procedimentos Estéticos É por isso É por isso Que vai tirando Begode Chinês Vai suavizando Algumas linhas De expressão Mas você vê Que o tamanho Do lábio Alterou bastante E assim A pessoa Também Deixou ela Muito mais jovem Sem linha De expressão Mas A similaridade Com a gaga É assustadora Duas garotas Italianas Uma de Heredia O Calabria E outra De Nova York Sempre bom Lembrar Que estamos Falando Do mercado Da moda O mercado Da beleza Que por mais Que venha Se diversificando Ainda assim Existem Alguns padrões Inatingíveis Inalcançáveis E que tenta A qualquer custo E a qualquer medida Evitar O envelhecimento Portanto Antes de falar Qualquer coisa Sobre a Donatella Lembre Da história Dela Lembre De tudo Que ela Passou E também Na época Que ela Nasceu Então Respeite A Mami Outra coisa Que eu queria Te perguntar Gostasse Desse formato De vídeo Indicaria Outra Celebridade Para participar Desse Raio X De procedimentos Estéticos Pode comentar Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau, tchau.